Música Fala meu povo e minha pova O vídeo de hoje como vocês já puderam perceber aí Não é do Call of Lud É do Call of Duty mesmo normal É no modo survival Não que antes não fosse Call of Duty Mas Enfim, vocês entenderam Por que eu estou fazendo um vídeo do modo survival E não estou fazendo do Call of Lud Muita gente tem me pedido vídeos do modo survival Já faz algum tempo E eu acho que se eu postasse vídeo de Call of Lud E do survival Na mesma semana Ia ficar meio chato Até principalmente para aquelas pessoas que não gostam De Call of Duty ou sei lá Então eu decidi essa semana Tirar o vídeo do O vídeo do Call of Lud E colocar o vídeo do survival Atendendo aos pedidos de muita gente Que tem me pedido Já faz algum tempo Pedidos de muita gente que tem me pedido Enfim E... Bom, e a partir de semana que vem A série volta normalmente Na quarta-feira Como já é de praxe Outras coisas também que eu queria adiantar Para vocês É... Peraí, deixa eu comprar um pouco de munição Outra coisa também que eu queria adiantar Para vocês Para deixar vocês atualizados Sobre o movimento do canal E por aí vai Muita gente tem me pedido também Vídeos de Battlefield 3 online Eu fiz um vídeo do modo campanha Aquela missãozinha lá Do... Going hunting e tal Mas não fiz vídeos do modo online ainda E muita gente tem me pedido Então, eu tive problemas com o meu PC Tive que formatar ele E vou ter que baixar o Battlefield 3 de novo O meu Battlefield ele não é em CD Ele é da Origin Então eu tenho que baixar o jogo de novo E quem tem o jogo sabe que ele não é pequeno E a minha internet Opa, peraí Vai aonde? E a minha internet ela não é grandes coisas Ela é de 2 média só Eu não... A minha internet nova ainda não chegou Ainda não troquei ainda Então vai demorar um tempinho ainda Para eu baixar o jogo todo Então por isso que eu ainda não fiz Os vídeos de Battlefield 3 online Mas vocês podem ficar tranquilos Acho que eu vou fazer o vídeo para vocês Assim que eu terminar de baixar Eu... Eu já vou fazer o vídeo direto Para... Para atender ao pedido da galera que... Que tem solicitado aí já faz algum tempo E inclusive eu prometi que ia fazer Então eu vou fazer Só peço desculpas a vocês aí Pela... Pela demora Para atender o pedido Outra coisa também que eu queria falar É... Vocês devem ter reparado que Durante essas últimas duas ou três semanas Tem rolado poucos vídeos de outros jogos Eu tenho feito vídeos de outros jogos Somente uma vez por semana Faço normalmente nas segundas O normal, o comum Quando nada dá errado É eu postar segunda, quarta e sexta E... Quarta tem sido Call of Lud E sexta-feira tem sido Nas últimas duas semanas A minissérie do Need for Speed Que inclusive, abrindo um parênteses Vai terminar no dia 24 de dezembro Véspera de Natal Com o último vídeo Sobre o Underground 2 Eu achei isso muito bacana Uma coincidência muito legal Porque... Ai meu... Pera aí Deixa eu acabar com os cachorros primeiro Cadê o outro? Pera aí Deixa eu acabar com o cachorro primeiro Cadê o cachorro maldito? Toma Safado, desgraçado, lazarento Filho de uma kinga Sua mãe é uma cachorra Ah Ah, eu sou muito engraçado Ah... Pera aí Eu tô com medo de morrer aqui E pagar mico Mas eu não consigo me concentrar Nas duas coisas ao mesmo tempo Eita Dançou um break ali o cara, viu? Ih, tem mais um cara aqui É que eu tava falando Ah Sobre o último vídeo Da minissérie de Need for Speed Ser no dia 24 Vai ser sobre o Underground 2 Que muita gente tem pedido Vídeo sobre ele E... E quando eu criei a série Muita gente gostou E ficou até meio chateada De ser exatamente o último vídeo Mas vai ser exatamente No dia 24 de dezembro Véspera de Natal Eu achei isso muito bacana Vai ser uma espécie De presente de Natal Pra vocês mesmo E pra todo mundo Que pediu, claro, né? Deixa eu comprar um Praia do Tormiço aqui Que é muito útil Não, não é aqui, idiota Ai meu Deus Enfim Comprei granada Tudo bem Então É O que eu tava falando É Então nessas últimas semanas A gente tem tido Eu tenho feito poucos vídeos É Sobre outros jogos Além de Call of Duty E Need for Speed Por causa dessas séries Que eu criei É óbvio que o Need for Speed É uma minissérie Então daqui a duas semanas Ela acaba Os posts vão voltar normalmente Mas então eu peço Então eu peço assim Peço a compreensão Da galera que não gosta De Call of Duty Ou de repente não gosta De Need for Speed Vocês podem deixar que Depois que o Que a série do Need for Speed Acabar Vai ter um dia a mais Na semana Pra eu postar vídeo Sobre outros jogos Não que eu seja obrigado Claro A ficar postando Só vídeo desses jogos É óbvio que eu poderia Como eu tô fazendo hoje Dar uma variada Entre aspas Claro né Não deixa de ser Call of Duty Mas deixa eu dar Uma fugida aqui Foge mulher maravilha Foge foge Deixa eu me esconder aqui Então eu peço a paciência De vocês que não gostam De repente desses jogos Daqui a pouco as coisas Voltam ao normal Digamos assim A série Need for Speed Acaba E vai acabar Claro né A do Call of Duty Eu vou continuar Mas aí Aquela galera que não gosta De Code Gosta de Battlefield É Eu vou ver se eu crio Uma série também Sei lá Lude Field Não sei Na verdade eu não sei ainda Talvez seja outro nome Mas tô só Só pra Dizer pra vocês Porque tem muita gente Que gosta da série Do Gostou da ideia Do Call of Duty Mas não gosta De Call of Duty Gosta de Battlefield E queria que eu criasse Uma série também Sobre Battlefield Até porque São poucas as pessoas Que fazem vídeos de Battlefield No Youtube atualmente No Youtube BR Digamos assim Então eu vou ver Se eu crio uma série De Battlefield também Mas aí pra evitar Esse problema De ter muitos vídeos De série ao longo da semana E a variedade Acaba sendo pouca Eu tô tentando estudar Uma maneira ainda De colocar essas duas séries Do Call of Duty Do Call of Duty E do Battlefield 3 Na mesma semana Não sei como é que eu vou fazer Se eu coloco na mesma semana Ou se eu faço Semana um Semana outro Não sei Tô vendo ainda Como que vai funcionar As coisas Então peço a compreensão Que eu tô prometendo Em outros jogos Voltar com o FIFA Voltar com o Pro Evolution Soccer Também que eu tenho Ficado um tempo Sem fazer vídeo Enfim Tenho que fazer A segunda parte Do The Run também Mostrando a customização Mostrando um pouco mais Do jogo pra vocês Como eu prometi Então assim Tem muita coisa Pra eu mostrar ainda Coisas que Muita gente tem me pedido Coisas que As pessoas não me pedem Mas eu vou fazer E eu não sei Por que eu chamei a onda agora Eu tenho que comprar Comprar munição Ai droga Já tá vindo os helicópteros Esse helicóptero Eu gosto de destruir Com o Predator Misson Ver se eu consigo comprar Eu acho que não Droga Então Resumindo Que eu já falei muito Sobre esse assunto Se você tá meio que Chateado Porque não tá tendo Muita variedade Aqui no canal Você pode ficar tranquilo Que Que em breve As coisas voltam ao normal Digamos assim Até porque De repente Você pode não tá gostando Tanto dessa Do jeito que as coisas estão Mas eu tento Eu tento sempre Agradar todo mundo Tem muita gente Que gosta de Call of Duty Gosta da série Call of Duty Então eu mantenho ela Tem muita gente Que tá gostando Da série do Need for Speed Até pedindo pra eu Deixar uma série definitiva E eu não vou fazer isso Eu não posso contar Pra vocês agora O porquê Só depois vocês vão Ficar sabendo o porquê Então eu tento Agradar todo mundo Então por enquanto Eu tô agradando Essas pessoas Que gostam de Call of Duty Gostam de Need for Speed Também Mas em breve Eu vou começar a variar Mais um pouco E atender os pedidos Do resto da galera Então é isso aí Que eu queria esclarecer Pra vocês E eu já falei demais Sobre isso Ai droga Não acredito Vai acabar minha bala Então é isso Que eu queria esclarecer Com vocês Porque eu já falei demais Sobre isso Então vamos Pro jogo agora Ai sai 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 Deixa eu derrubar Esse helicóptero maldito Ai A minha mira Tá uma coisa maravilhosa Vocês já conseguiram Perceber isso E Bom O que eu tenho Pra falar desse modo Survival Finalmente falando do jogo Depois de tanto Blá 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 Sobre o canal Eu tô curtindo Esse modo Esse modo Survival Curtindo pra caramba Não tive a oportunidade Ainda infelizmente De jogar ele com ninguém Inclusive Vocês devem estar se perguntando Por que eu não estou jogando ele Em cooperativo aqui É Porque agora na verdade É de madrugada E eu decidi gravar esse vídeo De repente Meu Deus Quanta gente apareceu de repente Eu decidi gravar esse vídeo De repente Então E já tá de madrugada Então não tem quase ninguém Dos meus amigos online Pra eu chamar aqui Pra me ajudar Mas aí Pra não deixar de fazer o vídeo Ai Vai explodir Então Pra não deixar de fazer o vídeo Assim mesmo Eu decidi fazer sozinho Ai droga Não Aqui tá fechado Ai meu Deus Foge Ai Jesus Me protege Pula cerca Ah Eu não acredito Que eu desperdicei Eu queria acertar vários Meu Deus Me deixem em paz Vamos caçar uma mulher Ah Ótimo Ai meu Deus Ai Ótimo Vem Não consigo me concentrar Nas duas coisas Cara Ah que isso Hitmarker Tá de sacanagem Né Hitmarker Tá de sacanagem Tá Deixa eu comprar Munição aqui Ahn Então Como eu tava falando Eu tô gostando muito Desse modo survival Na verdade assim O Black Ops Tinha aquele modo de zombies Que Muita gente vai querer me crucificar por isso Mas eu não gostava do modo zombies Exatamente pelo fato de serem zombies Não contém nada contra zombies Eu adoro jogar contra zombies Left 4 Dead E por aí vai Mas No caso dos zombies Eu não curtia Porque era meio exagerado Assim sabe Tinha aquelas armas de poder E esse tipo de coisa E eu não curtia muito isso Então Eu acho que agora é Juggernaut Não Não é Meu Deus do céu Viu a cavalaria toda Tô sentindo que eu vou morrer Ô Nem para dar bom dia Já entra na casa dos outros Sem falar nada Meu Deus Corre Cadê o povo E a pova Meu Deus Quanta gente Se cada um me desse um real Eu tava feliz Me deixem em paz O que vocês querem? Uma bala sete belo? Eu arrumo pra vocês Meu Deus Quanta gente Recarregue Sai meu filho A minha mira também Tá ajudando Maravilhosamente Recarrega Meu filho Até esqueci O que eu tava falando Já Não Que isso Double kill De model Adogo Preciso de um kill streak Opa Ai meu Deus Não vai dar tempo pra tudo Não tem que comprar munição ainda Droga Droga É só dois? Ah meu Deus do céu Meu Deus Vai explodir Será mesmo Que tem mais cachorro? Ai meu Deus O cachorro Que isso Meu filho Que violência Meu Deus Tem mais cachorro Jesus Maria José Quanta gente Recarrega E sai meu filho Corre Corre Que a coisa Tá ficando Preta Vamos proteger Aqui atrás Da van Meu Deus Meu Deus Não morreram Carrega Isso ai meu filho Só falta dois Um Pronto Acabou Comprar mais um Predator Missile Ah como assim? Já acabou o tempo E logo agora Que tá vindo o Juggernaut É isso mesmo? Corre negão Corre Corre que a coisa Ficou preta Cadê a munição? Cadê o desgraçado? Vem garotão Toma Pra deixar de ser boneco Como diria nosso amigo Colono Ai Até esqueci o que eu tava falando já Eu tava falando de eu gostar muito do Survival Até esqueci já Meu Deus Me perdoe Mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo Deixa eu comprar a Granadinha Ah Ah eu poderia ter comprado Clemo E agora os caras Vem de AK Nego Deixa pra trocar no final do round Calma gente Calma Tem pra todo mundo Meu Deus Segura aí Segura vocês aí também Opa Ah tu não morreu? Ah como assim cara Tu toma um tiro de 12 A queima a roupa E não morre Até já perdi o fio da merda Já até parei de falar do jogo Mas também dane-se né Esse modo Survival é bom pra caraca Curti pra caramba Prefiro esse do que modo Zombies Haters gonna hate E é isso aí Faca na caveira irmão É nóis que tá É nóis na fita Moleque zica Firme e forte Maluqueiro Sofredor Será que é o de corintiana né Vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Não acertei um Meu Deus Meu Deus Não acertei um Toma 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 Não morre Meu Deus do céu Os caras são imorríveis Calma gente Deixa eu comprar um míssel aqui gente Rapidão Pronto Isso Vamos andar em zigue-zague Vem você Vem você Cadê você Você Cadê você Aqui Você Vem cá Isso Você mesmo Vem cá Vem cá Ai Errei Não 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 Eu acertei o botão errado Não era isso que eu queria não Ah mano O cara tomou um tiro de 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 shot Queima a roupa e não morre Velho Pelo amor de Deus Bom galera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje O vídeo já tá ficando muito longo Já tá com 21 minutos E eu também não devo ficar aqui mais por muito tempo Daqui a pouco eu morro Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de clicar em gostei E de favoritar, caso você tenha gostado bastante Não deixe de se inscrever também no canal Se você não é inscrito ainda, é claro Assim você tem certeza que não vai perder nenhum outro vídeo E a gente se vê na próxima oportunidade Aqui no canal Ah, eu queria subir no carro Yeeey Então é isso aí pessoal, valeu Vai se ferrar, vai se ferrar Vai se ferrar você Vai se ferrar Vai se ferrar todos vocês aí Vai todo mundo pro inferno Vou botar Claymore aqui Vai se ferrar aqui Vai se ferrar Vai se ferrar Vai Vai, morre todo mundo Não quero mais saber também não Morri mesmo Morri mesmo Dane-se Vai se ferrar